Um curto circuito é a suspeita do corpo de bombeiros em relação a um incêndio em um apartamento em Teoflotone, no bairro Castro Pires. Não houve feridos. O computador e acessórios destruídos pelo fogo ficaram na calçada do prédio após o incêndio ser controlado. Os equipamentos estavam nessa bancada, num dos ambientes do apartamento. Chegamos no local, havia bastante fumaça, porém o princípio de incêndio já havia sido combatido por vizinhos aqui do local. Onde utilizaram o extintor de incêndio e conseguiram debelar este princípio de incêndio. Os moradores do apartamento preferiram não gravar entrevista. O militar suspeita que um curto circuito possa ter sido a causa do fogo. Provavelmente a causa foi o curto circuito. Tínhamos diversos equipamentos elétricos nesse local. Não estavam conectados em uma só tomada, tinham várias tomadas, mas provavelmente algum curto circuito em nenhum desses equipamentos. O suspeito é que seja a CPU, que entrou em curto circuito e acabou gerando esse princípio de incêndio. O prédio é novo. A estrutura tem equipamentos. Em caso de princípio de incêndio, o comando do Corpo de Bombeiros orienta as pessoas a manter a calma e utilizar o extintor correto para a situação. No caso de equipamento eletroeletrônico, o mais indicado é o extintor da categoria ABC. Tínhamos na edificação extintores tipo ABC, que abrange quase todas as classes de incêndio. Então nesse caso, que era incêndio em equipamentos elétricos, se utilizassem água poderia causar um outro acidente, um risco de eletrocução. Mas felizmente tinha o extintor adequado e foi possível, graças a ação rápida dos vizinhos, a extinção desse princípio de incêndio. O Corpo de Bombeiros vai fazer inspeção no prédio para orientar as pessoas sobre prevenção a risco a incêndios. Posteriormente, as nossas equipes de prevenção contra incêndio e pânico virão para realizar uma vistoria. O Corpo de Bombeiros sempre recomenda as pessoas procurarem este conhecimento. Caso tenha dúvida, pode procurar o Corpo de Bombeiros, que teremos o prazer de passar esse conhecimento para a população. O Corpo de Bombeiros